O relato criminal de hoje, sugestão de Fábio Teixeira, ocorreu no município de Mangualde, em Portugal. Uma cidade com pouco menos de 10 mil habitantes e que no passado teve como governador o nosso conhecido Pedro Álvares Cabral. Ele mesmo, o navegador que descobriu o Brasil. Outro personagem importante nascido na região é João Ferreira de Almeida, que em 1681 publicou sua versão da Bíblia, a primeira traduzida para a língua portuguesa. Pois bem, em meio a mais de 500 anos de história, em 2009, a população dessa cidade se deparou com a notícia do sequestro e morte de Joana Fungêncio, de 20 anos, uma estudante universitária de comunicação social do Instituto Politécnico de Vizil. Um crime chocante que, como tantos outros, começou com um romance. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. E galera, hoje tem novidade aqui. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Clica lá depois que terminar esse vídeo aqui e dá um confere e depois me diz o que acharam, beleza? E se você gostar do conteúdo de hoje, não esquece aquele like para dar uma moral para o canal. Ativa também o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E vamos aos fatos. Joana Fungêncio namorava David Saldanha há cinco anos, quando foi assassinada por ele. Um relacionamento que até então parecia normal para Paula Fungêncio, mãe de Joana. Contudo, amigos da moça mais tarde vão dizer que o casal brigava com frequência e que David era abusivo e ciumento. Os pais do rapaz, Conceição e Álvaro Saldanha, declararam que o filho era um rapaz mimado, dado a explosões de fúria quando contrariado. Então, ser privado do acesso à internet ou ser proibido de sair à noite ou não ganhar um computador novo, foram motivos suficientes durante sua adolescência para ele dar vazão à sua ira e destruir tudo o que estivesse ao seu redor. Sua mãe se lembra que, às vezes, ele pedia desculpas. Em uma das sessões do julgamento do filho, em 23 de novembro de 2010, a mulher relatou comovida que um dia David escreveu nos móveis da cozinha com a ponta de uma faca. Mãe mais pai menos David igual felicidade. Reconhecendo assim, de certa maneira, que ele era o causador dos problemas da família. Em 17 de novembro de 2009, uma terça-feira, o casal de namorados, após um fim de semana tenso em que tiveram brigados, resolveram sair juntos e conversar. Porém, algo de muito ruim aconteceu com eles. Segundo a versão inicial de David, eles foram vítimas de um carjaquim. E aqui, abduzidos, só abrindo um parênteses, este carjaquim, para os portugueses, seria aquele violento assalto à mão armada realizado enquanto o condutor está no veículo ou no momento em que vai entrar no carro. Então, foi o próprio David que enviou uma mensagem pelo celular por volta das 19 horas para Paula, mãe de sua namorada, relatando esse fato. O rapaz disse que eles haviam sido assaltados e que Joana tinha sido sequestrada pelos bandidos. Claro que podemos imaginar o desespero e o medo que tomaram conta da família da moça. E nesse momento, inclusive, inferimos que a polícia já foi notificada do crime. Porém, só se soube mais informações sobre o ocorrido várias horas depois, quando David se dirigiu a um bar das imediações da barragem de Fagilde, Mangualde, pedindo socorro. Já passava das duas horas da manhã. O rapaz estava transtornado, descalço e apresentava algumas escoriações. Ele ainda alegou que foi obrigado pelos assaltantes a ingerir uma bebida estranha, ou seja, que tinha sido dopado. Porém, levava consigo no bolso 240 euros, quantia que nenhum assaltante desprezaria. Então, durante as investigações e buscas pelo carro e por Joana, o veículo foi encontrado no fundo de uma ravina, ou barranco. Dentro do porta-malas, estava o corpo da moça, com um plástico em volta de sua cabeça. Duramente interrogado pela polícia, especialmente pelas informações contraditórias e inconsistentes em relação ao suposto assalto, que teriam sido vítimas, por fim, David admitiu a terrível verdade. Horas antes, ele e Joana tiveram uma conversa que se transformou em discussão, pois a moça estava decidida a pôr um ponto final no relacionamento dos dois. Nas palavras do assassino, ela desceu do veículo e enfrentou David, cruzando os braços e dizendo que tudo estava acabado e que ela não tinha medo das ameaças dele. Inconformado com a resolução dela, o rapaz se aproveitou da distração de Joana, quando ela lhe deu as costas, para então, ele rapidamente retirar de dentro do carro uma marreta. Pois é, abdusidos, uma marreta. E atacar Joana, golpeando-a na cabeça. David diz não se lembrar de detalhes do que aconteceu em seguida. Porém, o laudo do legista vai afirmar que ela possuía marcas de defesa nas mãos e braços e que teve sua vida tirada quando já estava caída no chão. Digna de menção, a arma do crime foi discutida no julgamento que aconteceu em 2010. Durante a primeira sessão do julgamento, David justificou a compra da marreta com a qual admitiu ter posteriormente cometido o crime por viver com medo, depois de ter sido ameaçado em uma discussão ocorrida numa discoteca por outros clientes da tal casa noturna. Ainda, segundo David, esse episódio aconteceu na frente da Inês Murta, uma amiga de Joana, que no tribunal negou esse fato, dizendo que ela foi apenas uma vez naquela discoteca com Joana Fulgencio, em finais de outubro, e que não tinha testemunhado nenhuma briga ou ameaça de morte envolvendo o então namorado da amiga. Na verdade, o que Inês tinha guardado na memória foi que, nessa noite, ela estava com Joana na discoteca quando David chegou e pediu para falar com Joana fora da danceteria. Quando Joana retornou minutos depois, ela se despediu da amiga, porém confirmou que estava tudo bem. Fora esse episódio, Inês Murta garantiu não ter percebido mais nada. O processo ainda ouviu outro estudante, Vitor Pinto, colega de curso de Joana, e que também garantiu não ter assistido a qualquer anormalidade naquela discoteca que tivesse envolvido David. A defesa ainda insistiu no assunto, alegando que essas testemunhas mentiam. Os advogados de David estavam, nesse momento, apenas tentando reforçar a tese da compra da marreta para a defesa própria do cliente, e não como parte da premeditação do crime de assassinato da namorada do rapaz. Na terça-feira, 23 de novembro de 2010, o Tribunal de Viseu condenou David Saldanha a 17 anos de cadeia pelo homicídio qualificado de Joana Fulgencio. Durante o julgamento, uma avaliação psicológica do Instituto de Medicina Legal de Lisboa foi apresentada, com a conclusão de que o jovem tinha uma personalidade psicopática com traços explosivos. Contudo, era plenamente capaz de responder pelos seus atos. No tribunal, David Saldanha confessou o crime. A condenação de 17 anos ficou abaixo das expectativas. Essa condenação poderia facilmente ter chegado a 25 anos. Ou seja, a pena máxima no país desde 1995, quando no mandato do primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva, aconteceu uma reforma penal que, entre outras coisas, aumentou em cinco anos o tempo máximo de condenação de um criminoso. David também foi condenado a pagar à família de Joana uma indenização no valor aproximado de 100 mil euros. David Saldanha, o réu confesso do crime que vitimou a sua namorada Joana Fulgencio, após ser ouvido em tribunal, aguardou seu julgamento, detido preventivamente no estabelecimento prisional de Viseu. Uma fonte divulgou que, nesse período, ele foi agredido várias vezes e foi alvo de serviços sexuais, inclusive sendo necessário receber tratamento médico hospitalar. Isso levou a sua transferência para uma área isolada da cadeia, sem contato com os demais detentos. Segundo Antônio Dores, presidente de uma associação de defesa dos direitos humanos, as prisões não garantem a segurança dos reclusos, pois a cultura prisional possibilita internamente a realização de ajustes de conta, uma vez que, dentro do sistema prisional, o Estado não tem real autoridade e o controle está nas mãos dos presos mais violentos. É bem verdade que, fora do sistema prisional, também não se tem, né? As pessoas andam aleatoriamente aos cuidados da própria sorte. Essa realidade, supostamente, existe em todos os países do mundo. Tanto que Antônio citou, à época, o relatório sobre direitos humanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em 2008, que apontava a violência entre os reclusos como um dos principais problemas dos estabelecimentos prisionais daquele país. Abduzidos, o décimo filme do diretor de cinema português Antônio Pedro Vasconcelos teve o título Amor Impossível e levou ao público, em 2015, a história de Cristina, uma jovem universitária raptada quando estava com o namorado Tiago, ele também é estudante e que, posteriormente, é encontrada morta. Os outros personagens desse filme são os policiais responsáveis pela investigação, que também formam um casal, envolvidos romanticamente. Baseado em fatos, justamente no caso criminal que estamos relatando aqui, o filme provocou o descontentamento da família de Joana Fulgencio, que tentou, sem sucesso, impedir a apresentação do filme. A mãe de Joana chegou a fazer campanhas nas redes sociais para que a população não fosse ao cinema assistir ao filme. A senhora Paula, a mãe de Joana, realizou muitas ações polêmicas em busca de justiça pela morte sem sentido de sua filha. Ela declarou publicamente, por meio das redes sociais, cartazes, camisetas, passeatas e diversas entrevistas o seu sentimento de revolta diante do crime e, por fim, do resultado do julgamento, que não condenou o assassino à pena máxima. No lado externo do tribunal, Paula incitou a população contra o réu, xingando o rapaz e, supostamente, o ameaçando de linchamento. Na primeira sessão do julgamento, ela ainda tentou agredi-lo com o tripé do microfone e, na última sessão, Paula Fulgêncio foi expulsa do tribunal por tentar se manifestar sem autorização. A mulher saiu enquanto dizia à juíza não foi a vossa filha que foi assassinada. Em relação à sua indignação diante da condenação, vamos deixar aqui com vocês as palavras dessa mãe portuguesa, palavras carregadas de emoção que sabemos que expõe os sentimentos de muitos pais e familiares que um dia tiveram as suas vidas destruídas pela ação de criminosos. Neste caso, em específico, uma dor aumentada quando se sabe que David não era um estranho, tipo um homicida anônimo que simplesmente cruzou o caminho de Joana por azar. David era aquele suposto bom rapaz que frequentou a casa da namorada durante cinco anos e que até então era amado por todos. Isso é uma vergonha. Quando for a filha de um deles a ser morta, assassinada, vai só ouvir falar em justiça. Agora a filha de uma empregada de limpezas, 17 anos. Como é que pode ser o exemplo? 17 anos, isso é exemplo para alguém? O exemplo era matar, da mesma forma que ele matou a minha filha. Isso é que era o exemplo. O próximo que pensasse em matar, não matava. pensava duas vezes. A pena dele era entregar-me ou a mim, entregar-me ou a ele e a marreta com que ele matou a minha filha. Eu dava-lhe a sentença. Que exemplo, 17 anos. 17, daqui por 5 ou 6 está cá fora, continua a viver e eu nunca mais vejo a minha filha. Isso é que é um exemplo. tout. E aí Obrigado.